Saí distante, Patrício Deixei meu pago em Caxias, a cidade onde eu nasci Viajei, conheci a fronteira, e agora conto pra ti Gostei tanto da jornada, coisa que eu não esperava Patrício, vou te contar, sei que não vais dar risada As margens do Uruguai, cantei minha despedida Chorei ao deixar meus pais, lembrei a China querida Deixei meu rastro na estrada, pensando em não voltar mais Tomei água brasileira, olhei de canto pra trás Me bambiei pra Argentina, deixei o meu céu azul Adeus terra onde eu nasci, adeus Caxias do Sul Patrício te conto agora, dos pandangos dessa terra Nas chinocas correntinas, de macho calmado cuera Dançando lindas milongas, tava gosto de se ver E a paisanada gritando, recordando te amamei Patrício, se me perguntas, por que razão regressei? Se tudo era tão bonito, por que tão cedo voltei? Foi as radeias da saudade, que me puxaram pra trás Vim rever a garroxinha, e agora não volto mais